Você que é motorista, nós vamos falar agora, gente, da falta de respeito à faixa de pedestre. Sabe por quê? Cresceu em 32% o número de multas. Infelizmente, Brasília não é mais, já foi um dia, já foi, a gente sabe. Não é mais referência, tá? Quando o assunto é parar na faixa de pedestre. Vamos ver a reportagem de Márcio Freire. Rodô! Já são dois meses de saudade da Sheila, que tinha 42 anos, quando morreu após ser atropelada na faixa de pedestres no dia 2 de julho, na QNL3, em Taguatinga Norte. Dois meses de tristeza, de amargura, de saber que você perdeu uma pessoa querida, um ente querido, e a pessoa que matou continua solta. Vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. É revoltante pra gente. Imagens de um circuito de câmera de segurança flagraram o momento em que o carro atropela a Sheila. Ela foi arrastada por mais de 90 metros. A filha, de 17 anos, viu tudo. Muito ruim. Quando eu estava andando, ela estava na frente. Ela estava mudando. Aí pegou o carro, atropelou ela e o cachorrinho, ela voou pra frente. A família até hoje não entende por que o motorista não parou na faixa pra Sheila atravessar. Ela estava certa. E mesmo assim, ela foi morta na faixa de pedestres. Então é isso. Eu espero a justiça que seja feita. É o que eu desejo. Porque pra mim ele não deveria estar do jeito que ele está. Eu considero ele um assassino. Me perdoe, mas pra mim ele é. Se aproximar da faixa de pedestres, fazer o sinal de vida e esperar que os carros parem, Isso é um comportamento que já virou rotina aqui em Brasília, pelo menos há 24 anos. Mas nem sempre atravessando a faixa é sinônimo de segurança. Um levantamento feito pelo DETRAN revelou que os flagrantes de desrespeito à faixa de pedestres no DF subiram 32% no primeiro semestre desse ano, se compararam com o mesmo período do ano passado. De janeiro a junho de 2020, foram aplicadas 3.388 multas por essa infração. Nos primeiros seis meses desse ano, foram 4.466 multas. Quando o pedestre está na via, sobre a faixa, o direito é dele. Até porque é uma infração gravíssima prevista pelo artigo 214. O DETRAN tem feito várias campanhas para conscientizar os motoristas e pedestres sobre a importância do uso da faixa e de fazer o chamado sinal de vida. Para garantir do pedestre o gesto, é um alerta principalmente para crianças, pessoas de baixa estatura, à noite, em pontos, às vezes, que não tem muita visibilidade. Então, é oportunidade que esse pedestre tem de poder ver e ser visto, ter essa identificação do condutor. Agora, é claro que nós temos que contar com o apoio de todos os motoristas, em relação a essa segurança, até porque o pedestre é a parte mais vulnerável disso tudo. E haja campanha, viu? Às vezes, a gente dá sinal e eles não param. Às vezes, a gente espera mais um pouco, dá sinal novamente e, às vezes, um ou dois param. Tem sempre um maluco que passa com tudo, né? Eu prefiro atravessar longe da faixa. Quando os carros vêm muito longe, eu me sinto mais segura do que na faixa. Tchau, tchau, tchau.